Boa noite pessoal do YouTube, quero abração a todos, tamo junto, tô uma caçadinha aqui na Bahia, ó tá quebrando aí, Madonna, Fofão, o menino trouxe a mãe da cachorrinha, que ele me deu, a mãe de viola, esse distúrbio grosso é a mãe de viola, e do cachorrinho miudinho, abraço para todos, Deus que lhe dê saúde a todos aí, tá correndo aí com verdadeira, a cachorrinha pé dura lá do meu amigo, da Bahia, do Julinho, tá montado aí, Abração aí Arle, Riveu, tamo junto, Vai sair todos descritos aí, cadê você, Jaulinho, aí a mãe de viola é essa, é a cachorra, Mãe de viola e mãe de chorão, Vai quebrando aí, Agora aqui, olha aí, aqui estou rindo, Aí, do pau aí quebrando aí, aquele abração irmão, todo seguidor do pau vira, aquele abração, Vou fazer essa caçada meio diferente aqui, Vem experimentar essa cachorra aí, mãe dos cachorros, que eu ver como é que faz aí, Tá de um colega meu de Julinho, Ele sempre me convida para ver, Que ele comprou ela, Eu não vim cá mais, Merro tem, e é linda, Olha aí, que coisa linda, Lá embaixo é uma dona, Vem cá de novo, Tem um mato fechado, Tem um mato fechado, Aí apagou um tatu, Não estou sabendo dele que dá não, Tem um mato fechado, Apagou um tatu aí, Aparecendo um tatu, Tá longe já, Ele descendo aí de cabeça braxa para baixo, Eu não conheço mato não, Estou aqui, Aí Alas, Alas, Cachorros estão piando aí, Não deu certo você vinha aí, Tá longe do caralho, Olha aí, É covado ali, Aqui, Estão aqui embaixo, Ficamos que longe de Deus não, Não falo nem vai se perder, Estamos de volta aí, Ficava no novo vídeo, Bota pra feideba Na animação Aquele abraço a todos aí Vou dar Uma pausa aqui com a coisinha e a gente volta aí Valeu pessoal Encovado ali